Bom dia, gente. Gente, tô aqui, mais um dia de trabalho, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uma pessoa, aí vieram aqui falar comigo e tudo. Vou tomar um café, viu? Eu não tô na minha casa não, porque eu já estou no trabalho. Essa senhora, dizem que ela fez uma live, né? Essa senhora muito louca, muito doida, diz que ela pediu ao AB do advogado que esteve na minha live vá procurar sua desocupada, vai procurar como se eu sou empregada. Vai procurar. Outra coisa. Processo. Vai processar o advogado. Ninguém nem seu nome mencionou, porque a senhora é uma relisa insignificante. Ninguém nem seu nome mencionou. Deixa de ser louca. Sabe por que a senhora está assim? Porque a senhora quer aparecer, mas não está tendo notoriedade. Porque eu não lhe dou notoriedade. E não uso o nome de meu filho pra ficar fazendo gracinha. Entendeu? Então, eu respondo aqui pra vocês, gente. Ela quer o AB do advogado? Vá procurar. Outra coisa, esse negócio de falar, eu tenho que já te... O que como é? CD? Minha senhora. Larga morro, quer fazer denúncia? Vai fazer denúncia. CD? Não existe mais CD. Você está louca. Hoje em dia, pendrive. Tá? Então, deixa de loucura, deixa de insanidade, para que está feio. Para que está feio. E eu vou levar o advogado lá, na minha live, quantas vezes eu quiser. Então, se eu quiser levar uma, como ele já foi, ele vai em uma, se ele quiser. Se ele quiser, não, ele vai em duas, dez, tanto que ele quiser. Deixa de insanidade, deixa de loucura. Usa aí as suas redes sociais, aí na plataforma do seu canal, para coisas úteis, e não inúteis. Tá bom? E não precisa, deixa eu te adiantar, não precisa, nem se você se dá o trabalho, de ficar aí, baixei, baixou, só pode baixar o que você quiser, para mostrar para o advogado, porque o advogado me conhece. Deixa de ser ridículo, para que está feio. Então, gente, eu vou terminar por aqui. eu chego muito cedo para trabalhar, o meu pãozinho de queijo, o meu pãozinho de queijo, o meu pãozinho de queijo aqui comigo, tomar um cafezinho, então não dá tempo de tomar café na minha casa. Então, para que está feio, para que está feio. A senhora se julga que a senhora se acha bonita, isso, aquilo. Vou te falar para a senhora, ver a sua beleza, onde é que está. Então, o seu defeito é esse. Você se julga e você acha que pessoas que não têm beleza, tanto a senhora, quanto as suas seguidoras que não têm beleza, uma coisa ou outra, ou um negro, uma coisa ou outra, você não pode, porque lhe ferem. Lhe ferem. Então, eu quero que a senhora vá à merda, vá à merda. E, enfim, por que a senhora não chamou o advogado? A senhora quase chamou o camarada. O advogado não é o camarada, não. A senhora, acho que a senhora era acostumada, a senhora vai ver que a senhora acho que camarada, camarada é aquelas pessoas que faz trabalho para as outras e a senhora quer julgar. então, azar da senhora que parou no tempo, né? Vá procurar o AB, porque eu não sou obrigada a lhe dar o AB. Já que a senhora fica com o seu rabo sentado aí, a senhora vá procurar. Caso o que fazer, tá? Vá se ocupar a tua mente. A senhora tá querendo, sabe o quê? Ganhar dinheiro fácil. A senhora quer moleza? Eu estou comendo um pãozinho de queijo aqui no trabalho, mas eu vou dizer o que a senhora faz. A senhora quer moleza? A senhora caga e senta em cima. Gente, tenham todos um excelente dia. Um grande beijo a todos vocês. E é isso mesmo, tá? Tchau. As pessoas não vão vir aqui falar o que querem e desempendem para serem lisas, não. não sou obrigada, tá? Então, quer fazer desaforo? Vai fazer desaforo na casa do caralho. Tá bom?